Fala galera, beleza, que que fala ele, sempre ele era o Imito, e o vídeo de hoje vai ser uma SP contra os anônimos, eu vou deixar aí uma música de fundo tocando, a Sara é terraça né, eu gostaria de acreditar o picotinho que foi ele que fez, a minha nova sonhinha do canal, então é isso galera, valeu, falou, fui, fui, e famo que famo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí